O compromisso brasileiro de reduzir as emissões de gases de efeito estufa foi assunto pelo mundo O anúncio teve repercussão na imprensa internacional Nos Estados Unidos, The New York Times classificou o compromisso como ambicioso e relatou que com o anúncio, o Brasil torna-se o primeiro grande país em desenvolvimento a prometer uma redução absoluta das emissões até 2030 Já o Washington Post lembrou que o Brasil já conseguiu reduções significativas de emissões na última década principalmente por causa dos esforços para diminuir o desmatamento na Amazônia E a manchete do francês Le Monde cita o Brasil como um exemplo na luta contra o aquecimento global enquanto o espanhol é o país destacou a meta, também anunciada pela presidenta Dilma de erradicar o desmatamento ilegal da floresta amazônica Instituições da área ambiental também avaliaram o anúncio sobre a redução dos gases É algo extremamente positivo o Brasil ter colocado uma meta intermediária de redução de emissão em 2025 Isso vai permitir que nós monitoremos de forma mais clara o sucesso e o alcance dessas metas A posição da presidente em chamar a responsabilidade para o Brasil dizendo que nós vamos cumprir a meta independente de recursos externos também é algo extremamente positivo E por fim ela estabelece, ela dá números claros de ações que vão ser implementadas pelo governo E aí E aí